Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um lugar que eu amei demais da conta. Lembra quando eu falei que em alguns momentos eu vivia a história? Pois é, neste caso foi assim também. O cabaré Casanova, esse grande ícone da noite gay carioca, da noite carioca, foi assim um lugar histórico mesmo. A história acontecia ali o tempo todo, aconteceu e acontecia o tempo todo. Enquanto o cabaré Casanova existiu, porque fechou ali por volta de 2007, 2008, não tenho certeza, mas enquanto aquela casa existiu, a história estava ali. Bom, o cabaré Casanova, ele foi fundado em 1939, ficava no número 25 da Avenida Mendes Sá, ali coladinho nos arcos da Lapa. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. A Lapa, eu acho que a maioria das pessoas sabe, é um bairro tradicionalíssimo aqui do Rio de Janeiro. Muitos lugares históricos, os próprios arcos da Lapa é um monumento histórico. Todos os casarios, as grandes casas de espetáculo que tiveram ali e que não existem mais, outras ainda existem. Nós temos ali a sala Cecília Meirelles, não podemos esquecer, né? Tínhamos também, junto do Casanova, eram coladinhos. A casa de show Asa Branca. Muitos artistas se apresentaram no Casa Branca, no Asa Branca. Mais ali à frente temos a Fundição Progresso e o Circo Voador. Circo Voador, que foi criado nas areias do Arpoador e depois se mudou definitivamente para Lapa. Bom, o que era o Cabaré Casanova? O Cabaré Casanova, gente, para vocês terem uma ideia, foi frequentado por Noel Rosa. Noel Rosa escreveu ali, por conta do Cabaré Casanova, uma música chamada Dama do Cabaré. Um término de namoro, alguma coisa assim, e ele compôs essa música. Então ele foi cantar o Cabaré Casanova. Que, obviamente, não era uma boate gay, né, gente? Por favor. Foi ser anos depois. Não sei, infelizmente, eu procurei essa informação, mas eu não consegui. Eu não sei quando que passou a ser uma boate gay, se foi uma coisa de repente ou se foi um processo, né? Mas, enfim. Mesmo assim, como o boate gay era muito antiga também, né? Só para vocês terem uma ideia, a pessoa que comandava os shows da casa, né? Meme dos Brilhos, maravilhosa, está aí até hoje fazendo show, né? Uma pessoa queridíssima. Tive o prazer de tê-la na minha casa uma vez. Uma pessoa queridíssima mesmo. Ela, ou ele, porque ela é transformista, hoje em dia a gente chama de drag queen, mas não é uma mulher trans, ele não se considera uma mulher trans. Ele se considera um homem que faz um papel feminino, um personagem. Ele é maquiador há muitos anos da Alcione. E o Cabaré Casanova, inclusive, recebeu muitos artistas, né? A própria Alcione, Dona Zica, Neymato Grosso, Zezé Mota, Marília Pera, Marcos Nanini, Emílio Santiago. Tem uma história interessantíssima que a Meme conta, que no camarim dela tinha um sofá, e o Emílio ficava ali, nesse sofá. Um outro querido, né? Então, o Cabaré Casanova recebia essas pessoas todas. A Alcione se apresentou ali. A Alcione se apresentou ali. E frequentava, né? De ver os shows, afinal de contas, Meme, né? Amigo dela. E a casa, gente, como é que eu vou explicar? Não tem como explicar. Um outro grande fato. Bom, para dar continuidade a essa questão da história, eu poderia ter começado com isso e já encerrado o vídeo. Não precisaria falar mais nada. Porque o Cabaré Casanova foi a casa de estreia do Diz e Croquetes. O Diz e Croquetes, esse grupo, né? Esse evento maravilhoso, começou ali no Casanova. Para vocês terem uma ideia de como é. O nome do espetáculo, deixa eu ver aqui, é Gente Computada Igual a Você. Foi com esse espetáculo que o Diz e Croquetes estreou. E justamente no Cabaré Casanova. Bom, agora vamos lá. O que era o Cabaré Casanova? Não era uma casa grande, né? Era uma casa muito antiga. Um desses casarinhos bem antigos mesmo. Com aquelas fachadas, assim, muito antigas. Pequena. Porta. Porta. Já era um charme. Tinha uma plaquinha bem antiga em cima, escrito Cabaré Casanova. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês darem uma olhada. Isso já não existe mais. Essa foto é rara, inclusive. E a porta era vermelha. E quando você entrava na boate... Bom, antes da entrada, ali na calçada, já era um charme. Porque tinha uma barraquinha de uma senhora que vendia batidinhas. Sabe? E era um espetáculo. Ficar ali fora, conversando com as pessoas, já era o máximo. E a Lapa não era... Era uma época de uma Lapa muito decadente. Enquanto o Cabaré Casanova existiu, era uma época de uma Lapa muito decadente. Tudo muito escuro. Tudo muito largado. Depois que houve a grande revitalização. Mas enquanto o Cabaré existiu, existiu numa Lapa já muito decadente. Bom. E aí você entrava por aquela porta mágica. Né? E você entrava em outro mundo. Você já não estava mais no Rio de Janeiro, sei lá, dos anos 90, ou dos anos 80, ou dos anos 2000. Não. Você entrava por aquela porta e você entrava diretamente em 1940. Era um cabaré assim. Sabe? Aquelas mesas simples de madeira. Aquelas cadeiras simples de madeira. Com aqueles encostos. Né? Assim. É... Do contorno das suas costas mesmo. Aqui em cima tinha um relevozinho. Era uma coisa maravilhosa. Era muito antigo, né? Com... Com toalhinhas em cima das mesas. Então você entrava ali com aquela luz vermelha. Né? E a fumaça de cigarro, porque naquela época você podia fumar em locais fechados. Então tinha todo esse clima. Sabe? De uns lampiões pendurados na cadeira. Então era assim. Era todo um clima mesmo de passado. Era como se você voltasse ao passado. Bom. E aí você entrava no Cabaré Casa Nova. Eu sempre gostei de entrar nesses lugares cedo. Era... Isso era tido como... Uma coisa cafona, né? Mas eu gostava. Justamente por conta das músicas que tocavam. Né? Nessas horas, assim, ali no comecinho. Antes da galera chegar mesmo, de fato. E quando você chegava cedo, tinham aquelas músicas antigas, né? Aqueles boleros. Aqueles samba canção. Uma coisa maravilhosa. E era bom que você pegava uma mesa melhor. Porque o Cabaré Casa Nova era assim, a disposição, né? Você entrava e você tinha o salão, né? E lá no final você tinha o palco, que era um palco até grande. Um palco bacana. E tinha o corredor que passava ao lado do palco e ia embora. Lá atrás nós tínhamos o bar e onde ficavam os banheiros. Então, no salão, né? Ficavam as mesas. Entre as mesas e o palco tinham um espaço vazio que seria a pista de dança. Então, assim, chegar cedo era bom que você pegava a melhor mesa. Qual era a melhor... Peraí, mas a minha preferida. Era a mesa do canto mais perto, mais lá na frente, mais encostada na parede. Porque aí ninguém te atrapalhava, né? Na hora da dança ninguém te atrapalhava também. E as mesas não eram muito separadas, não tinham grandes espaços, né? Então, às vezes, dava umas esbarradas. Então, ficar lá no canto era ótimo. A cerveja era estupidamente gelada. Isso é importante. As músicas eram músicas modernas. Mas eram músicas ali, né? Dos anos 80, dos anos 90. As pessoas dançavam normalmente. Tinham momentos, né? Na noite, que o DJ tocava músicas mais românticasinhas, pros casalzinhos dançarem. Aquela coisa toda era maravilhosa. E tinha o show, obviamente. Mas ali, antes do show, tinha-se a partezinha das pessoas dançarem. E aí... Tinha um casal. Eles pegavam sempre... Eles pegavam selo também. Eles pegavam sempre uma mesa ali na frente. Bem próxima da pista de dança. E eles iam sempre muito arrumados, muito distintos, os dois. Um era mais velho, era cabelo totalmente grisalho, barba totalmente branca também. O outro já era mais jovem, cabelo preto, barba preta. Os dois eram altos, muito bonitos. Se vestiam muito bem, muito elegantes. E aí, na hora que tocava um samba, alguma coisa assim, eles partiam pra pista de dança. E aí abria-se um espaço pra eles poderem dançar. Porque eles simplesmente arrasavam. Eles dançavam muito. E eles realmente precisavam de espaço. Porque eles faziam aquelas coisas, aqueles rodopios, aquelas coisas todas, né? De gafieira, era uma coisa sensacional. Já era um espetáculo. Eles dois já eram um espetáculo. E eles dançavam e voltavam pra mesinha deles e ficavam ali vendo as pessoas, assistindo o show. O show era um espetáculo também. Porque Mayme é uma grande comunicadora. Ela era divertidíssima. Fazia os shows de dublagem dela também. E naqueles palcos, o palco do Casanova era grande. Era um palco realmente bom. Decoravam tudo direitinho. Vários artistas transformistas passaram por ali. Eric Barreto, Andréa Gasparetti, Gasparelli, Rose Bombom. Muitos artistas daquela época que eram famosos, né? Estou falando daquela época, a época que eu frequentei, né? Eu comecei a frequentar o Cabaré Casanova ali por volta de 88, 89, por aí. E aí fui até... Eu cheguei aí uma vez com o Gil, lá. Não lembro o ano. Provavelmente 97, 98, por aí. E depois nunca fui mais, né? E aí depois fechou também, enfim. Mas era um lugar mágico. Mágico, mágico mesmo. Era um lugar mágico. Era um lugar pra você ir. Era um lugar mágico pra você namorar. Já começa por aí. Porque era muito aconchegante. Né? Transbordava romantismo. Era gostoso estar ali. Era gostoso demais. E se você fosse pra paquerar, era muito bom também. A frequência era de pessoas mais velhas... Talvez por isso que eu frequentasse tanto. Pessoas mais velhas que queriam... Justamente isso, né? Um lugar pra você sentar, pra você dançar de vez em quando. Mas um lugar pra você ter uma mesinha pra você sentar. Pra você tomar sua cervejinha ou suas outras bebidinhas. Pra paquerar, de repente, também era ótimo. Enfim, era um lugar realmente maravilhoso. Era um lugar mágico. O bar, como eu falei, ficava lá no fundo. Então muitas pessoas ficavam por lá mesmo. Ficavam ali. Tinha tipo uma espécie de um balcãozinho, assim. Então as pessoas... Não do outro lado da parede. As pessoas ficavam muito ali também. Né? Conversando, que dava pra conversar mais. Já que a música não era tão alta lá atrás. Então as pessoas conversavam bastante ali. Uma outra coisa maravilhosa do Cabaré Casanova era o baile de carnaval que eles faziam um final de semana depois, quando o carnaval acabava. Né? No sábado. Era no sábado. Era o dia da vitória. Se eu não me engano era isso. O dia da vitória. E era um baile maravilhoso. Era um baile, assim, espetacular. Lotava de gente. As mesas saíam. Né? Elas ficavam todas em volta, né? Das paredes. Saiam umas juntinhas da outra. Pra abrir espaço mesmo. Pra virar um bailão mesmo. E era um bairro de carnaval. Daqueles antigos, né? Só marchinha. Só marchinha. Aí no meio tocava-se samba, enredo das escolas de samba antigos ou do ano. E era um espetáculo aquilo. Era um carnaval que você saía dali molhado de suor. A roupa molhada de suor. Você saía dali esgotado porque você pulava a noite inteira. Era maravilhoso. Então, assim, o Casanova foi uma casa que jamais poderia ter sido fechada. Jamais. As outras, como o Boêmio, vou deixar o link aqui, né? Que eu falei do Boêmio, que fechou até antes do Cabaré Casanova. Eu até entendo que fechasse. Porque era um lugar muito complicado de existir uma casa. Uma boate. Era um lugar muito perigoso, porque só tinha uma entradinha. Era uma escadaria. Então, assim, realmente era perigoso. Mas no Casanova, não. Até dava. Para, de repente, fazer uma outra saída de emergência. Até daria. Mas, pelo valor histórico, aquilo jamais poderia ter sido fechado. Ainda mais depois, com a revitalização do bairro, que agora, depois do tempo, não houve uma manutenção, não houve um cuidado, já está meio que em decadência de novo. Mas, naquela época, enfim, não poderia ter sido fechada jamais. Pelo seu valor histórico, pelo seu valor cultural, principalmente, não podia jamais ter sido fechada. Era um lugar que deveria ter, sei lá, a prefeitura, ou alguma outra entidade deveria ter feito um esforço para manter a casa aberta. Porque, de fato, é assim, da forma mais original possível, já que foi mantida há tantos anos assim, de forma original. Então, deveria ter sido mantida. Uma pena que tenham deixado fechar. Uma pena mesmo. Sabe? Era uma casa que não poderia jamais ter sido fechada. Eu vou colocar agora, no finalzinho, uns pedacinhos de vídeos que foram gravados lá dentro do Casanova. No palco, né? Na verdade, né? Para vocês terem uma pequena ideia da maravilha que era aquilo. Tá bom, gente? É isso, né? Aquele reforço para vocês, por favor, deixarem o seu joinha aí, se inscreverem no canal, comentarem. Principalmente as pessoas que frequentaram o Casanova, tiveram a oportunidade de conhecer, sabe? As pessoas que, pelo menos, ouviram falar. Comenta aí. Tá, gente? É isso. E fica aí agora com esse clipezinho que eu editei para vocês. Tá bom? Amanhã tem vídeo novo. E não esquece. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.